Desafio do like de hoje é você comentar aqui qual a coisa mais divertida pra se fazer em Brookhaven. Ah, é conversar com os amigos, é fazer RP, é trabalhar, é criar casa. Qual a coisa mais divertida em fazer em Brookhaven? Curte aqui do lado e comenta aí pra eu saber. Fala seus lindos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo era pra ser um vídeo, mas acabou se tornando outro vídeo. E agora vai ser esse vídeo que vocês vão assistir aí. E o que vai acontecer nesse vídeo? Eu tive uma ideia de fazer uma competição de melhor look dos rosas em Brookhaven. E pra isso eu precisei comprar um servidor privado. Só que na hora que eu fui comprar esse servidor privado, acabou que eu gravei um vídeo descobrindo as funcionalidades. O que você pode fazer dentro do servidor privado em Brookhaven. E mostrando aí pra vocês que deve ter muita coisa que eu acho que você não sabia, tá? Então assiste o vídeo até o final aí, a gente explorando como é ter um servidor dentro de Brookhaven. Não esquece de deixar o like, vídeo aqui todo dia, 10 horas da manhã, 5 horas da tarde e 8 horas da noite. Bora pro vídeo. Atenção, pergunta importante. Se eu comprar um servidor privado dentro de Brookhaven, eu posso pegar o link e mandar aqui no chat? E só quem tem esse link entrar nele, tem como fazer isso? Mesmo sem eu ter na lista de amizades? Sim, sim, sim. Nome do servidor. Qual vai ser o nome do servidor, chat? Vermelho e preto, live do tio Carlos, melhor server do Brasil. Casa do tio Carlos, Robloquinho, tropa do vermelho e preto. Nosso servidor é a tropa do vermelho e preto. Vamos aqui, comprei um servidor, renova mensalmente. Beleza, então. Personalizar. Olha só, eu posso personalizar. Calma aí, link do servidor. Tá, eu posso gerar o link aqui e mandar pra vocês. Eu vou gerar, eu vou gerar, eu vou tirar da tela pra vocês não verem, né? Pra vocês não entrarem. Pronto, gerei. Servidor privado. Pronto, eu já tenho o link aqui. Já temos o nosso servidor, vou entrar aqui. Será que que eu posso fazer tendo um servidor privado em Brookhaven? Tem alguma coisa que eu posso fazer diferente? Tem alguma coisa que eu não poderia fazer? Jogar. Pronto, agora eu tenho um servidor só pra mim. Legal, o que que eu faço? Posso andar de veículo. Vou pegar uma bicicleta e bora. Velocidade máxima, não dá pra aumentar. Legal, eu e eu. Nossa senhora! Máxim mandou um real no superchat. Dica, Máxim mandou um real pra colaborar com o nosso vídeo. Agora faltam só 26 reais pra esse vídeo se pagar, chat. Então você que tá assistindo esse vídeo aqui, eu tive que gastar 27 reais aí, enquanto o MrBeast gasta 2 milhões pra um vídeo. Eu gastei 27,90 pra comprar um servidor só meu e é isso. Agora a gente tem um servidor só nosso. Então veja esse vídeo até o final, assista os anúncios, reassiste, manda pros amigos. Sete, vamos lá. Aulas. Aulas aqui. Como que eu faço pra... Ah! Olha só! Eu posso mudar a hora do servidor, ó. Ó, de tarde, entardecendo, noite, madrugada, de manhã, de manhã, tempo de velocidade, escuridão. Que isso? Que isso? Cara, dá pra eu fazer um esconde-esconde nesse modo? Dá pra fazer como se fosse um Among Us chat? Cara, dá literalmente pra fazer um Among Us nesse modo aqui, não dá não? Pra fazer um esconde-esconde? Que isso, cara? Cara, que da hora! Nevoeiro. Caraca, olha esse modo! Mano, eu não sabia dessas funções, não. Eu quero mais servidor privado. Olha isso, cara. Vamos pegar um carro aqui. Vamos pegar um cavalo. Cara, eu tô muito Peaky Blinders agora. Como que eu subo no cavalo? Aqui. Cara, eu tô muito Peaky Blinders, tá? Ó, chegando no... Põe música de faroeste, editor. Chegando. Porque, Deus, foi... Helby, estamos chegando nesta cidade nova. Cien rumo. Indo a cavalo. Blum, blum, blum. Eu posso mudar a cor do meu cavalo? Que isso? Eu posso mudar a cor do meu cavalo? Mas isso aqui eu acho que mesmo quando o servidor não é privado, pode, né? O que é isso aqui? O que eu posso comprar aqui do meu cavalo? Gostaria de comprar cavalo desbloqueado? O que o cavalo desbloqueado faz de diferente? Vamos testar mais função aqui. Peraí minha ferramenta de função. Pronto, aqui. Peraí, vamos desligar o nevoeiro? Vamos fazer. Eu consigo fazer uma roupa aqui dentro de Roblox? O que é isso aqui? O que é isso aqui, chat? O que eu tô fazendo aqui? Mudando isso aqui? Trabalhando? Eu vou virar fit trainer. Vem cá agora, aqui. Isso aqui é o quê? Pra eu pintar a cidade toda? Por favor, aguarde. O que é isso? Mudou a cidade? Mudou. Essas placas não eram assim ou eram? Mudou, não mudou? Isso aqui não tinha isso aqui. Vou colocar isso aqui. Select trash bin. O que é trash bin? Mudou. Isso aqui é porque o servidor é meu ou qualquer um pode fazer? Select a trash bin. Eu tô selecionando, cara. O que eu tenho que fazer aqui pra mudar? Ah, tá. Eu acho que eu tinha que deletar. O que é esse aqui? Eu quero pôr esse aqui, ó. Das trevas. Cadê? Tô clicando, cara. Troca. Esse aqui é o quê? Muito colorido? É. Tá. Mano, eu quero esse aqui, ó. Select a trash bin. Selecionei. O lixo. Tá, esse aqui. O que não vai, chat? Tem que comprar o passe? Você é pobre. Tá, esse aqui é criança. Esse aqui é meu nome. O que eu fiz? Ah, consegui. Vim pro boneco. Olha só, dá pra salvar a Carlos 1. Ah, é por isso que tem gente que já tem a roupa salva. Entendi agora. Vamos lá. Tá na hora da gente refazer esse meu boneco aqui. Free Hugs, que eu gosto de dar abraços. Um apoia de pato. Cadê meu óculos? A gente tem que achar um óculos parecido com o meu. Cadê meu óculos? Não vai ter nenhum óculos parecido com o meu, né? Esse aqui? Não, não é. Tá, já cansei de montar personagem. Vou voltar a brincar pela cidade, porque eu sou poderoso e tenho um servidor só meu. Deixa eu ver. Tem até barulhinho. Cara, adorei ser dono de um servidor, cara. Minha nova profissão, dono de servidor. Vou pegar um kart aqui. O que é isso aqui? H. T. T. O que é isso? Por que ele tá dando ré? O que é isso? Calma. Sei lá, não entendi nada. Volta aqui pras ferramentas. Arramei o que mais eu posso fazer. Para. Inundação. Chete, essa ferramenta aqui agora, inundação, o que vai acontecer quando eu clicar? Será que eu acabo com o servidor? Imagina eu perco o servidor? Porque ele inunda e aí perde o servidor. Tá, mas e aí? Vai chover até inundar? Ah, é só chuva, ué. É só chuva? Eu achei que o servidor ia ficar abaixo da água. Pera aí. O que é isso? O servidor tá inundando. O que é isso? Olha lá, olha lá. Tão vendo a água subindo? Ó. Ó, a água tá subindo. Será que vai subindo até o infinito e além? O que é isso? Tem um avião ali. Mano, isso é um avião? Mano, anda mais rápido. Pelo amor de Deus, boneco. Mano, isso aqui é um avião. O que é isso? Tem avião em Roblox, cara. Vocês sabiam que tinha um avião em Brookhaven? Cara, tem uma base espacial aqui. Isso é porque o servidor é privado ou é porque sempre teve? Dá pra entrar nessa base aqui? Eu quero conhecer. Ó, aqui é onde vai as malas. Meu Deus, eu entrei embaixo de mala. Dá pra entrar aqui? Sempre teve? Ah, tá. Chet, tem como eu aumentar a velocidade do meu boneco? Ele anda muito devagar, cara. Eu sou dono do servidor. Não posso dar um barragode aqui e ficar rapidão, não? Tá. Pera aí. Esse inundação aqui não faz nada. Desativei. Vamos ver. O que mudou? Ó, Chet, não mudou nada, não. Caraca, a qualidade do meu gráfico no máximo. Tá bonito, não tá, Chet? Olha essa qualidade de gráfico no máximo. Tão vendo isso aqui, ó? Olha isso. Olha essa qualidade. Dá pra ver o reflexo. Olha só. Que isso, fica mó bonito, cara. Vamos continuar vendo essa ferramenta aqui. Neve. Pra ficar branco. Beleza, começou a nevar. Tá, me dá um carro aqui. Ah, neve não faz nada também. Só fica a neve caindo aí. Beleza. Under the mist. Não, é pra desligar, é off. Que isso? Não, eu ativei o terreno de neve. Caraca, olha só o que eu fiz, cara. Mano, dá pra dar uns jumps aqui, será? Bora, bora, bora. Esse carrinho não anda, cara. Cara, por que meus carros não andam? Eu vejo a galera pegando o carro, parece que os carros andam super rápido. É isso? Era isso? Que pá, hein? Que pá, hein? Bora, bora. Bora jumpar, bora jumpar, bora jumpar. Nossa, eu achei que aqui era uma rampa, não é? É uma parede. Ah, jumpei. Tá, tá. Terreno de neve, não gostei não. Nublado. Vamos ver o nublado. Nublado acho que só vai ficar do nada. Nuvens do céu, ligado. Peraí, fica de tarde. Nuvens do céu. Cara, o gráfico tá muito bonito, tá, chat? Caraca, que paisagem bonita que fica. Céu laranja. Que isso, cara? Olha isso, que irado. Não, peraí, eu vou lá perto do... Vou mais pra lá, pra ver como que ficou. Eu quero ver como ficou lá na praia. Pô, que isso? Ficou bonitão aí. Que isso, chat? Ficou bonitão. Olha lá. Céu laranja. Ele pegou a moto da polícia. Foi a primeira coisa que eu vi na frente. Céu verde. Que isso, cara? O céu tá verde. Você já tinha ouvido assim? Cara, olha isso, céu verde, como fica. Que isso, parece o fim do mundo, cara. Dá pra deixar o céu verde com chuva? Ah, não. Ele volta, ele muda. Ah, tinha que dar pra deixar. Ia parecer que tá acabando música. Ah, tem que comprar também, beleza. Tá, chat, tem mais alguma coisa que dá pra fazer aqui no servidor privado que eu não vi? Ah, pra tirar as opções da tela. O que que são essas opções aqui, ó? Esse aqui, eu não sei o que é esse. Eu não sei o que é essa. Pegar casa? Isso aí é pra correr mais? Ah, ok. Ok, ok. Tá, mas tem mais alguma coisa que só eu que sou o dono do servidor posso fazer? Que isso? Qualquer um pode fazer isso aqui, ó? Ir direto pra casa? Qualquer um pode fazer isso? Ou é porque eu sou o dono do server? Que eu posso me teletransportar direto pra casa? A casa de praia! Que isso? Mano, eu queria essa casa aqui, ó. Eu queria essa casa. Cara, qual casa vai ficar legal aqui na praia? Não, que isso? Isso aqui é uma casa em cima de um submarino? Mano, eu vou testar essas casas aqui na praia. Pera aí, deixa eu ver essa daqui. Caraca, olha essa casa. Não, pera aí, pera aí. Vamos fazer um céuzinho diferenciado aqui pra nossa casa. Nossa casa merece um céuzinho laranja, brabo. Nossa! Ué, mas a casa é isso? Que isso? Eu tenho uma ilha! Cara, é uma ilha! Que isso, gente? Eu tenho uma ilha, olha isso. Tipo, não tem como chegar em mim, só de barco. Aí é mar pra um lado, mar pro outro. É uma ilha? Que isso? Comprei uma ilha em Roblox. É o título do vídeo, acabou. Acabou aqui, ó. Já faz a foto da Thumb aqui, ó. Fotão da Thumb aqui, ó. Fotão da Thumb, comprei uma ilha em Roblox. Deixa eu vir mais pra ponta aqui, pro fotão. Aqui, ó. Ó lá. Então eu não comprei uma ilha no Roblox. Cara, mas e aí? Não tem casa? A casa é aqui dentro? A casa é um submarino. Meu Deus, a minha casa é um submarino dentro do mar do Roblox. Que isso, cara? Que isso? Que isso? Que isso? Gostei. O que eu posso fazer aqui? O que tem aqui? Tem um quartinho aqui, computador pra trabalhar, luzinha, pá. Dá pra ver o mar ali fora? Dá pra clicar aqui? É clicado? Água quente, os armários. Sorvetinho aqui já no armário. Que isso? A casa já vem com sorvetinho. Pegar um sorvetinho aqui, pá. Mas é isso? Acabou a casa? Ah, não. É que eu tô no outro andar. Peraí, peraí. Vamos ver esse andar aqui. Nesse andar tem o quê? Lançamento. Que isso? Eu posso lançar um míssel. Vamos aí. Câmera de segurança da casa. Não tem nada. Posso mudar a cor da casa. Não tem mais nada legal, não. É só isso. Essa casa aqui, chat. Qualquer um pode... Em qualquer lugar pode ter ela ou é só nesse lugar aqui? Eu posso mudar a casa? Eu não quero mais essa casa, não. Eu quero outra. Como que eu faço, chat, pra mudar de casa? Fica na casa ali. Ah, obrigado, chat. Vamos testar outra casa aqui. Ah, essa aqui é de fraternidade. Que isso? Isso aqui é uma quadra de basquete? Que isso? A casa é uma quadra de basquete? Pai, isso aqui não é uma casa. É um estacionamento? Não tem nada? É, mas eu acho que a casa que mais combina aqui seria tipo o S. Isso é um foguete? Que isso? Virei um Elon Musk. Cara, isso aqui tá muito cara de vilão. Olha isso. No meio de uma ilha do nada, um foguete. Isso aqui tá muito cara de vilão. Como que eu entro aqui? Entrei. Dá pra eu entrar aqui no meu foguete? Levador, desce. Descemos de andar. Chegamos aqui na base do foguete. Tem uma escadinha aqui pra andar ao redor do foguete. Dá pra eu lançar o foguete? Explodir isso daqui inteiro? É meu? Não, né? Não dá. Então é isso. Bom, testamos aí como é ter um servidor privado em Roblox. Mais tarde também vai ter um vídeo julgando os elementos de Roblox aí no canal. Não esquece de assistir vídeo todo dia nesse canal. 10 horas da manhã, 5 horas da tarde. Live 8 horas da noite. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.